Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Fábio, criador da Mini Poltrona, tô aqui em São Vicente, vou invadir o canal do Barbeiro Barbosa, ele comprou uma cadeira comigo, top, só sabe que é amarela, vamos ver qual que é a reação dele, ele não viu ainda, hein, vamos lá, acompanha comigo, vamos ver a reação do monstro. Vamos ver, né, e aí meu brother, você tá maluco, hein, caramba, que isso, hein, mano, olha como isso aqui ficou top, cara, não tem nem comparação a foto, viu, vou falar pra você, não tem nem comparação a foto, Sensacional, ó, show de bola, se liga nos detalhes, ó, bordado, ficou top o cinto da barbearia aqui, você é louco? Bom, o intuito é esse, é, a gente tem mais comodibilidade pro barbeiro, é, atratividade, conforto, segurança, é uma cadeira, uma mini poltrona que é feita pra encaixar dentro de qualquer cadeira, tem uma trava elástica que faz com que a cadeira fixa e não se movimente, dando mais segurança pro barbeiro, pro pai que vem, fica aqui em cima, esperando o filho pra cortar, ele tem mais segurança pra ficar ali de lado, vendo o trabalho sendo executado, é, o Breno tá aqui, já tava inquieto, colocou o celular na frente dele, já é outra coisa, é outro parâmetro de atendimento, o suporte de celular, ele é articulado, aonde você levar ele, a criança vai estar olhando, então você pode denominar se você vai começar por baixo, por trás, você vai conseguir brincar com a criança e tá atendendo bem melhor, tem um cinto de segurança com trava, a criança não consegue abrir, tem tapete protetor de estofado também pra criança não pisar, não tá estragando o estofado da sua cadeira, esse é um modelo exclusivo meu. Ó, o tapete aqui, ó, tapetezinho, né, logo, a trava que ele falou que também, além de travar, tu consegue travar com a criança. Ela não abre, ela não abre, só se destravar, aí ela abre, tá travando, reclinável, dá pra botar no lavatório e fazer lavar. Pra lavar o cabelo da criança, ó, a minha é reclinável aqui, que eu vou dar pra gente até reclinar tudo, né, depois a gente faz o teste aí no lavatório, né. É, mas ela vai fazer o lavatório, porque ela vai por causa da trava, né. Ó, aqui, ó, o que ele falou sobre prender, ó, então isso aqui fica preso, então, mesmo a criança mexe e tal, não vai soltar, cara, é impressionante. Fora esse design aí de carro aí, que foi essa, né. Esse é o modelo Mustang, né, que foi a que você escolheu. É, a gente tem vários modelos, tem rústico, modelo simples, modelo Camaro, depende, varia muito do que o cliente quer, o que ele quer oferecer pra criança. Às vezes a junção, você é, ele viu uma coisa mais interessante, a barbearia dele é rústica, mas só que a criança gosta de uma coisa mais colorida, a gente precisa ter que levar tudo na mesma linha. É, então ele gosta de uma coisa mais esportiva a carro, ele pode agregar isso na barbearia junto, dependente do modelo. Ele tem modelo rústico, modelo simples, várias cores, tem várias opções aí, o Instagram vai estar abaixo aqui na descrição, pra você poder adquirir. Eu mesmo, foi muito impressionante quando eu conheci, né, esse trabalho, foi sem querer, eu fui na barbearia de um amigo meu, que ele ia casar, fui fazer o penteado dele, quando eu olho pro lado eu vejo essa poltrona, quase que eu levei embora, eu falei, eu vou levar embora essa poltrona. Aí ele falou, compra a tua, vai lá na mini poltrona lá no Instagram. E aí eu achei no Instagram esse trabalho, né, da mini poltrona, e eu já chamei ele na hora, no mesmo dia eu falei, cara, que trabalho é esse, que sensacional, eu quero uma. De começo eu até queria uma rústica, aí depois eu pensando melhor, eu falei, não, eu quero uma colorida, pra chamar atenção aí pra criançada, e realmente eu fiquei impressionado. Ele fez ainda, né, essa surpresa aqui do bordado do nome, a assinatura dele, que são poucos que tem, duas só, né, a minha segunda. É, a segunda que tem, é a dele. Quando eu vi o design, o lance de ser uma mini poltrona também pra criança, assim, detalhe do braço aqui do celular pra criança, assiste, olha aí, ó, meu filho, mano, meu filho não deixa eu cortar o cabelo dele, é uma briga pra me cortar o cabelo dele. Eu fiz o risquinho aqui, porque é algo que ele não deixa eu fazer, né, o cabelo dele tá até, tem poucos dias que eu cortei, vai ter vídeo aqui no canal cortando também outras crianças, vou pegar umas crianças aí que é bem elétrica mesmo, pra você ver a diferença com essa poltrona, mas eu já pude ver aqui, ó, da era, aqui eu posso cortar, fazer tudo aqui, que vai dar pra fazer o que eu quiser aqui no cabelo dele, finalmente. Mas é igual eu falei, eu fico muito feliz, porque o Barbosa era um cara que, quando eu cortava cabelo ainda, eu já seguia, já acompanhava os vídeos e não tem satisfação maior do que estar aqui hoje do lado dele, ele vindo me chamar, ele tá conhecendo o meu produto, que é uma coisa que não é meu, é de todos os barbeiros, porque eu me profissionalizei como barbeiro e cheguei até aqui, porque eu criei pra gente, não só pra mim. Na verdade, eu supri as minhas necessidades, os defeitos que tinha, dor nas costas, eu o empreguei pra mim, mas só que não era pra mim, era pra todo profissional que se dispõe a atender cabelo de criança hoje em dia no mercado. Ele começou fazendo curso de cabeleiro, virou barbeiro. Aí começou a cortar cabelo e não tinha puff na barbearia, ele queria comprar o puff. Até que, como o dono da barbeira não queria comprar, talvez, sei lá, não era o momento de investir. É, não era o momento, não tinha, não tinha. E aí, ele foi, pegou um puff lá, o que tava até jogado fora, né, ele ia jogar no lixo, ele foi, montou a primeira mini poltrona, que é essa que tá passando aqui, vamos colocar a foto aqui pra você ver. E dali, mano, nasceu a ideia, onde viralizou na barbearia. Dali já mudou a minha vida, porque a primeira criança que sentou, virou pro pai e falou, olha pai, agora eu sou igual você, eu tenho uma cadeira pra mim. Eu não entendia, eu não entendia lá naquela época, mas hoje eu entendo que, se você proporcionar pra uma criança algo diferenciado, algo com que ela se sinta como um adulto, é outro caminho. É outro atendimento, é uma outra entrega, é uma coisa que você entrega, assim, sem aquele sentimento de poderia ter ficado melhor. Porque 80% da criança vai sentar aqui e vai dar paz pra você cortar, pode ter certeza. E é isso, parabéns, criou algo pra ajudar ele e acabou revolucionando. Crianças começaram a me cortar com ele, outros barbeiros começaram a pedir, e aí nasceu essa empresa aí, mini poltronas, que já tá revolucionando, e vai revolucionar aqui no Sul de Barbosa, e vai revolucionar também na tua barbearia. Chama lá, vou deixar o contato dele aqui na descrição, o Instagram, é de confiança, o trabalho é bom, vai ter mais vídeos aqui também pra você poder conhecer melhor, e a gente se vê, tamo junto. Tamo junto sempre, prazer, irmão. Obrigado. É nóis, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho